...a discussão, eles pediram um espaço para manifestação e a gente arrumou o espaço de dar 5 minutos para o Gabriel se manifestar em nome dos técnicos administrativos. Eu queria agradecer a mesa em especial, agradecer a todos os presentes, saudar a iniciativa da Fundação do Fórum sobre a Ação Afirmativa nas Universidades do Sul do Brasil. E apresentar a nossa solidariedade, que é um movimento que nós temos estudantes também conosco. Então, o nosso movimento, assim como esse movimento que aqui se sistematiza e se cristaliza nessa mesa hoje, que eu acho que é muito importante, é também o movimento de democratização da universidade. Nós entendemos, e todos nós aqui compreendemos, que a universidade é um espaço historicamente elitista e é muito após o elitista. Lembro que certo até se surgiu justamente a ação de hipóteses nessa universidade do Conselho Universitário, suponho que a Flávia e o Marcelo lembrem disso, a tradição dos técnicos disse que se nós pudéssemos personificar o que é o Conselho Universitário da Universidade de Federação da Catarina, ele é um homem branco, heterossexual e da elite. Porque as posições são extremamente conservadoras. E nós vemos isso não só na Universidade da UFSC, mas na Universidade brasileira como um todo. Então a universidade tem esse histórico elitista desde a sua fundação, Universidade moderna, para você já ter o próprio Estado moderno com o caráter elitista. Nós entendemos que hoje, se nós temos algo a lutar na universidade, é pela sua democratização. A democratização da universidade, como já foi falada por diversas pessoas aqui na mesa e hoje bem sintetizada pela representação do MEC, que é presente, ela é fundamental para nós pensarmos pela democratização da própria sociedade. Então a função social da universidade, como bem falou a Flávia aqui, é justamente contribuir para a inclusão, ou melhor, para a democratização no geral da sociedade. A sociedade brasileira precisa disso. Quando a representação gráfica dos homens brasileiros colocam as margens dos negros e dos índios, isso pressupõe a falta de democracia da nossa sociedade, que não consideravam iguais onde nós somos, não somos iguais, nós somos um único gênero, um gênero humano. Só que a democratização dessa universidade, que é parte desse movimento aqui presente, nós também somos uma das pontas que caminha para esse mesmo caminho de democratização, pressupõe não somente tratar os desiguais de uma forma que os torne iguais, mas pressupõe que em determinados momentos, quando estão dentro da universidade, eles tenham condições igualitais. Sem dúvida alguma, como disse, a representação aqui presente do professor Getúlio, representando não somente o povo caipérico, mas o povo indígena brasileiro, é necessário esse carinho no atendimento. Aliás, é necessário esse atendimento. E o que nós trazemos aqui como símbolo, sintetizando o momento atual da luta, não só dos técnicos, mas também dos estudantes, que têm que ser sempre elogiados pela sua postura democrática, é algo que existe em portas abertas. Essa síntese aqui é importante, porque o que nós queremos? Nós queremos a igualdade. Mas qual a igualdade? A igualdade entre os técnicos? Não, nós queremos a isonomia das nossas condições de trabalho, queremos que todos os técnicos tenham a mesma intensidade, a mesma jornada de trabalho, e queremos que os usuários tenham o mesmo atendimento. Um atendimento ampliado que considera que a universidade tem pessoas que trabalham o dia inteiro e que precisam ser atendidas à noite e que sejam atendidas com o mínimo de serenidade, ou seja, é impossível pensar que alguém vá para um setor e tenha um atendimento demorado, porque lá a distribuição de pessoas nessa universidade não considera que determinados setores exigem mais pessoas e outras não. Então nós queremos a universidade aberta. Pelo menos no seu período de aulas, das sete da manhã às dez da noite, é interruptante, considerando a distribuição para que todos tenham o atendimento com carinho. E essa palavra foi bem escolhida. É isso que nós queremos, nós queremos atender com carinho e queremos ser tratados com carinho. Porque nas greves de 2012 e 2014 nós entramos em acordos com a mesa de negociação, com a administração central dessa universidade, e os acordos caminhavam para nós deixarmos os órgãos de portas abertas. Acontece que quando a greve nacional de 2014 foi suspensa e o MEC está em mesa de negociação com a fazura, orientando que as reitorias negociem com seus trabalhadores todos os acordos, absolutamente todos os acordos que vão muito além, ou seja, de portas abertas não significa o H1 do público, significa que os campos sejam remanescidas, significa que tem uma política de crédito para todos aqueles que são pais e mães nessa universidade, todas foram rompidas. Absolutamente todos com argumentos de que a greve tinha acabado, mas a greve uma agência que está em debate e orientação e, melhor, a ordem judicial é que se continuam as negociações. E as negociações foram rompidas e o que foi feito? A realidade da instituição central, que nem no algum, aquele como conservador, aquele álbum branco, que ele tinha que ter um sensual, passaram essas decisões, essas decisões que estão sendo tomadas nessa universidade no chamado Fórum dos Diretores, que é uma incidência que não existe, que é composta por todos que acompanham o público, menos os técnicos e os estudantes. Então, esse rompimento nos fez flagrar uma greve, a primeira greve interna da história da universidade, estamos em greve, vocês de um médico sabe disso, a UFSC está em uma greve interna, só que a uma greve é cada um distinto. Ao invés de nós fecharmos a UFSC, nós abrimos a UFSC. Então, nós estamos em greve fazendo 30 horas com 12 horas de rendimento ininterrupta em todos os setores. O que nós queremos é diálogo, o que nós queremos é democrático, A democracia, eu vou entregar aqui para o MEC, a nossa justificativa e o nosso ato de deflagração da greve, a todos os que o representante da Administração Central também já recebeu, mas não empanhou essa nossa greve. E o que nós queremos é igualdade a todos aqueles que entram, e queremos que entrem cada vez mais pessoas, com sempre solidariedade a todos os povos atributos, como sempre fomos no rumo, e todos aqui devem levar. E o que nós queremos é democracia, nós queremos ser a UFSC de portas abertas para todo o povo. Brasileiro, obrigado. Basta você pensar e erguei, erguei os braços e lutar para vencer. Por quê? Por quê? Por quê? A nossa política é lamentável dizer, 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 dizer... ... ... ... ... ... ...